Hey, Barra, Ponte e Pedrão, Legra, Enchanté, Lavolê, Presidente do Benfica, haha, catra Na maneira como dança, catra, tu vai ficar maluco, catra De bola nova dança, catra, ale catra, xê xê catra Na maneira como dança, catra, tu vai ficar maluco, batra De bola nova dança, catra, ale catra, xê xê catra Hey, Barra, Ponte e Pedrão, Lúbio, vamos lá